Música O que é o Festival de Jazz para você? É um grande espetáculo que eu acho que todos deveriam assistir, não poderiam perder. É uma oportunidade rara, infelizmente, porque as pessoas não valorizam tanto quanto deveriam valorizar. Mas é uma oportunidade ímpar, que todos deveriam aproveitar dos shows, enfim. Conhece o Festival de Jazz há quantos anos? Há quase 10 anos, quase 10 anos que eu frequento. Agora, essa edição do festival está um pouquinho menor, um pouquinho mais reduzida por conta da crise, mas não perdeu o brilho. É uma hipótese nenhuma, tanto dá para sentir isso pela quantidade de pessoas, pela qualidade do show. Eu até acho que não perdeu muito, não. E continua ao mesmo nível, é excepcional como sempre. Agora, o seu caso não é somente o Festival de Jazz. O senhor também curte o Jazz do Bruins? Muita coisa, muita coisa. Gosto muito. E caminhando aqui pela área de eventos do Jazz e Bruins, eu encontrei o Ronaldo, a esposa dele e a sogra, que vieram para o Festival de Jazz. Mas o senhor já conhece o festival há muito tempo? Como é que é? O senhor já conhece o festival há muito tempo? Ah, todo ano, todo ano. Todo ano a gente vem. E o que é o festival para o senhor? Ah, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque meu pai sempre foi músico, maestro, então a música é com a gente mesmo. Tudo que a gente sempre puder vir, eu venho. Estou sempre vindo, todos os festivais. Eu moro lá perto da Palha da Tartaruga, teve anos que esteve lá na pedra e estava muito bom. Mas aqui é um dos melhores, esse ponto de encontro aqui. Agora a esposa do senhor também curte? Ela ainda gosta mais do que eu. Adoro, gosto muito. Quantas edições o Jazz já veio? Ah, eu já vi no... Mais três ou quatro. Mais três ou quatro. A gente está morando aqui há pouco tempo, mas a gente sempre vem. A gente está morando aqui desde 2013. Agora... Antes nós já viemos aqui. Já viemos para cá desde 2008. Agora, trouxe a sua mãe pela primeira vez para conhecer o Jazz. O que a senhora está achando do evento? Estou amando. Estou adorando, gosto demais do Jazz. Fico aqui só, ó. Mas o festival, a senhora já tinha ouvido falar do festival, mas é a primeira vez que vem. Mas nunca assisti assim, entendeu? Agora, o Jazz, o Jazz e Bruce. Como que é o Jazz e Bruce na vida da senhora? Como que é o Jazz e Bruce na vida da senhora? Ah, eu não sei muito dizer, não. Mas a senhora curte há muito tempo o Jazz? Curto. Desde nova, né? Porque eu curto o Jazz. É coisa antiga, né? Não é da agora. Então a gente já tem essa certidade. Então a gente já conhece. Mas nunca participei assim, entendeu? Tem alguma banda ou algum cantor de Jazz que a senhora goste mais? Não, não tem. Ah, tem sim. Tem sim. Louis Armstrong. Ah, John Armstrong, é. É isso mesmo, era isso mesmo. Ela me lembrou, viu? Ela me lembrou, viu? É isso mesmo.